Quem está dirigindo? Ninguém está dirigindo! Então senta aí, espertinho. Pega o volante. O que é isso? Eu só entro de táxi. Eu sou de Nova York. Então sai daí, madame. O que você está fazendo? Oi, dona policial. Algum problema? Oi. Cuidado! Precisamos de mais potência. Está na hora de usarmos o reator núcleo ocular do Kowalski. Isso é um reator nuclear? Núcleo ocular. Ela está no tempo. Mas, senhor, ele não está pronto. A haste ainda precisa ser calibrada. Isso sem falar no cobertor de urânio 238. Já entendi. Valeu, Mark. Desmistamos ela. Agora já pode diminuir. Não dá? Ou sem freio? Sem freio? Muito bem pensado, soldado. informations. Núcleo não dá ainda. Você não tem recordeio. Vamos vindos. Temos marido. Onde está한다 meio? Não dá pra tudo dentro. Ah! 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 Eu tô voando! Eu tô voando! Sou o primeiro nevo de voador! Legal! É a nossa passagem de rida! Música Música